Nós vamos receber agora o convidado dessa segunda-feira aqui no Money, o analista e especialista em contas públicas Murilo Viana. Murilo, bom dia, bem-vindo ao Money, meu caro, mais uma vez. Bom dia, Thaisa, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, a crise bancária acabou tomando nosso tempo aqui, mas é super importante te ouvir para essa discussão. O que você está esperando? Semana passada muita gente me perguntou assim, mas o teto de gastos está valendo ou não está valendo? Enquanto o governo não toma decisão sobre a nova regra fiscal, o que rege as contas públicas no Brasil? Queria um pouco a tua avaliação, não só da essência do projeto ou da mudança, mas de como ela vai se dar na prática. Formalmente ela vale. Quando eu falo formalmente é porque enquanto não surgiu outra regra que ela substitui, ela está valendo. Ela vale com aquele adicional do espaço de gasto gerado pela PEC da transição. Quando eu falo formalmente é porque na prática ela perde a razão de ser de ancoragem de expectativas, uma vez que o mercado já considerou ele basicamente liquidado, ele espera a nova âncora fiscal e sabe que ela vai sair. Agora o componente da incerteza não combina evidentemente com a importância de uma âncora fiscal, de um arcabouço fiscal, que é trazer essa ancoragem de expectativa dos agentes econômicos com a relação de dívida pública controlada e portanto de expansão dos gastos condizentes com essa estabilidade fiscal. Os bastidores ali dão conta de que há um incômodo muito grande em haver alguma restrição aos gastos, especialmente aos investimentos, nesse primeiro ano, primeiro ano e meio de governo. Escolher onde pode liberar gasto ou não faz parte dessa nova decisão? Faz parte dessa disputa da novela que está em torno aí evidentemente do novo arcabouço fiscal. Existem ali pontos positivos e negativos em relação a você abrir brechas dentro de uma âncora fiscal, que é justamente o receio depois dessa abertura de exceções possibilitar caminhos políticos para que se coloque todas as outras rubricas de gastos ali. A gente viu isso, por exemplo, quando tinha a predominância do regime de superávit primário durante os últimos governos antes do teto de gasto e que na verdade a gente viu que foi aberta uma série de exceções ali que não eram contabilizados na meta de resultado primário, ou seja, a regra em si foi perdendo a capacidade dela de funcionar como um balizador fiscal e, portanto, macroeconômico do país. Então, tem esse receio que se aconteça agora, se abrir novas exceções, embora seja bastante razoável que haja essa discussão para que tenha algum tratamento especial para investimentos e outros tipos de gastos. Isso faz parte da democracia, vamos ver também como a ala política do próprio PT e a ala política do Congresso vai lidar com isso. Murilo, além dessa discussão ali envolvendo os ministérios da economia, equipe econômica e o Palácio do Planalto, o BNDES promove hoje um evento internacional, inclusive com a presença aqui do Joseph Stiglitz, que foi prêmio Nobel, com os economistas que foram escolhidos por Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, para ajudá-lo na condução do BNDES. Mas ele vai promover um debate sobre a política fiscal no Brasil e no mundo. Você acha que esse debate, que está completamente externo ao ambiente onde a formulação da política pública deve e precisa acontecer, inclusive com o reconhecimento dessa autoridade, está faltando diagnóstico sobre o que acontece no Brasil? Cabe um debate desse nesse momento? Olha, o BNDES, historicamente, ele ajuda o governo na formulação de determinadas políticas econômicas. Agora, como vai ser feito na prática essa pressão que pode ser feita dentro de alas, as alas do próprio partido que pretende fazer uma expansão de gasto muito mais robusto, isso aí já pode tornar, evidentemente, a autoridade do ministro da Fazenda um pouco mais questionada. Mas isso faz parte dentro da própria história do partido, que é feito por diversas alas, uma espécie de facções, e que, historicamente, elas entram em embate para determinar a política, não só a política econômica, social, do próprio partido. Então, vamos ter que ver aí as cenas dos próximos capítulos relacionadas também, tanto à questão da Casa Civil, a questão do BNDES, e outras áreas do partido, que também acabam dialogando e, muitas vezes, tentando colocar a agenda em relação ao Ministério da Fazenda. Essa disputa de poder, ela acaba atrapalhando também a essência do debate. Murilo Vianni, especialista em contas públicas, figura presente aqui no Manning, sempre ajudando a gente. Meu caro, boa semana para você e um bom dia. Música 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 Música